O Dirceu Groff, dono de um sítio lá no município de Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, ali próximo a Chapadão do Sul, fronteira com Goiás, nos pergunta se é possível usar a ureia e o sulfato de amônia na cana-de-açúcar para melhorar a energia da silagem. A resposta é claro, com o crack, o engenheiro agrônomo Wagner Pires, aqui na tela. Normalmente usa-se a ureia para suprir a deficiência da pastagem dele, agora que começa a cair a qualidade de proteína da pastagem e o nitrogênio tem essa capacidade de suprir essa deficiência do pasto. Porém, Dirceu, você deve tomar bastante cuidado agora nessa fase inicial que você vai começar a oferecer para o seu gado. Primeiro cuidado, não pode de maneira nenhuma deixar acumular água no coxo. Faça alguns furos no coxo de sal, se for aqueles de tambor, para que a água vá embora e não se acumule ali. Se o gado beber a água com ureia, vai dar intoxicação. Segundo, faça um período de adaptação. Normalmente, a recomendação que os veterinários passam é 49 gramas para cada 100 quilos de peso pino. Na primeira semana, Dirceu, você trabalha com 50% dessa dose. Na segunda semana, 75%. E a partir da terceira semana, você entra com 100% da dose. Tá bom? Agora, Dirceu, veja bem, seria muito mais interessante se você tivesse feito lá atrás um trabalho para melhorar a qualidade da sua pastagem agora no período de seca. E o que seria isso? Seria você aplicar um fertilizante fosfatado ou fazer até um nitrogênio na sua pastagem, que tudo isso iria permitir uma melhor qualidade de planta, de pastagem para o seu animal. E o custo seria bastante acessível. Outra coisa interessante, Dirceu, é o calcário, tá? E o cálcio ajuda bastante a planta a ter mais raízes e, por consequência, ela tem um rebrote melhor na sua pastagem. Tá bom? Boa sorte, Dirceu, e ficamos aí torcendo por você, pelo seu rebanho. Grande abraço e até a próxima. Paulão, nos vemos aí! Tchau, tchau!